As notícias no parão, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, onde tem informação, tem Repórter Notícia. Fique por dentro de tudo agora, no ar. Repórter Notícia. Eu sou o repórter Elinho Marquete, o repórter do povo com o povo e para o povo. Nós somos a Interativa TV Cidade, na cobertura do Carnaval 2024, na cidade de Leme, no interior do estado de São Paulo. Cobrindo a apresentação do grupo musical da melhor idade, o Café com Chorinho. Confiram a partir de agora. Estamos aqui com o Carlinhos da Gaita, o criador do Café com Chorinho, nesta linda apresentação de marchinhas de Carnaval. Valeu, né Carlinhos? Boa noite, boa noite a todos. Então, a gente veio fazer a nossa apresentação, a nossa participação, né, do Carnaval aqui em Leme. E foi uma delícia, foi muito bom. Foi a relíquia, né, o Carnaval original. E a gente só tem que agradecer, né, agradecer ao prefeito, ao FEMIR, toda a secretaria, a cultura, a vocês, né, o pessoal de Santa Cruz, que também colaborou com a gente. E a todo o pessoal que está com a gente aqui. E foi uma noite, hein, muito boa, muito gostosa mesmo. Daí, esse foi Carlinhos da Gaita, o criador do Café com Chorinho. Interativa TV Cidade, na cobertura do Carnaval 2024, na cidade de Leme, interior do estado de São Paulo. O repórter é Linho Marquete, o repórter do povo, com o povo e para o povo. E as imagens foram de Luiz Colim. DCO Acessórios. Linha completa em acessórios para caminhões, com o pessoal especializado em instalação de acessórios e manutenção elétrica em seu caminhão com carreta. Os melhores preços, as melhores marcas, você encontra na DCO Acessórios. Posto Petro Sul, Rodovia em Anguera, KM 194, Pista Sul, Leme, São Paulo. Esquina do Barulho, tecidos em geral. Com a doutora Armando Salles de Oliveira, 593, Centro, Leme. Esquina do Barulho, uma boa loja.